Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descansa em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for com tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir O pai não deixa as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for com Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço o mar na aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for com Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração